Boa tarde, eu sou Albino Nicomédias Urbais, sou estudante da UIC, da Universidade do Envelhecer, do Polo Asa Sul. O título do meu trabalho é a importância da atividade física na terceira idade. O envelhecimento é um processo biológico cujas alterações determinam mudanças estruturais no corpo e modifica suas funções. A prática de atividade física na terceira idade contribui para a manutenção da saúde e a preservação ou desenvolvimento da capacidade da vida diária. Os benefícios e tipos de práticas de atividade física entre os idosos. Os estudos vêm qualificando a prática de exercício físico com um papel de destaque na qualidade de vida dos idosos, pois contribui para avaliar a satisfação de suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Existem vários tipos de atividades físicas adequadas para o idoso, que quando realizados com orientação, pode prevenir ou minimizar muitas doenças. Atividades como, por exemplo, caminhadas, natação, hidroginástica, musculação, alongamento, pilates, danças, entre outras. Portanto, conclui-se que a atividade física deve ser considerada um importante agente de promoção do envelhecimento saudável, sendo um fator determinante da saúde, incluindo os componentes psíquicos e sociais. Concluo aqui agradecendo a Deus por ter me dado muita saúde para concluir o meu estudo do curso de Educador Político Social em Gerontologia. Agradeço também a minha família pelo apoio que eu recebi. Agradeço também os professores orientadores, professor Diane Dey, a professora Priscilia Cartacho. Agradeço todos os professores, todos os estagiários e os colegas que muitos contribuíram pelo meu aprendizado. E por isso só tenho a que agradecer e sou muito grato por tudo. Um abraço de coração a todos. Obrigado. Obrigado.